No fim de semana, normalmente, a Polícia Militar acaba registrando um número maior de situações. Nesse fim de semana, algumas situações foram registradas em Campo Morão, mas mais ocorrências policiais aconteceram na região da Concaia. A gente faz um resumo completo com o Tenente Alencar. A cidade, a gente pode dizer que foi até tranquila nesse fim de semana, Tenente? Eu poderia dizer que foi um fim de semana relativamente tranquilo, mas bastante conturbado, não em relação à periculosidade dos crimes que ocorreram em Campo Morão, mas em relação à quantidade. Nós tivemos situações que a Polícia Militar, apesar de não serem tão sérias, merecem ser tratadas com rigor devido. Caso de embriagueza volante, pessoas sem CNH, vias de fato na área central de Campo Morão, é algo que nos preocupa muito. Só um alto na área central de Campo Morão, e não só em Campo Morão, como nos bairros. As pessoas têm uma visão distorcida do que é a realidade. Todo cidadão comum que mora em uma residência, mesmo que seja no centro, tem o seu direito ao descanso, tem o seu direito à sua tranquilidade familiar. E não é porque alguém está em contato de tomar uma cerveja na área central, que pode deixar som alto, para incomodar uma família, pessoas idosas, crianças, hora ou outra, pessoas enfermas. Então, são todas as situações que a Polícia Militar gerenciou nos fins de semana, e que vão ter um rigor cada vez maior nos próximos fins de semana. Agora, em Campo Morão, existem muitas situações ainda, principalmente no fim de semana, de poluição sonora, Tenente? Nos preocupa bastante a poluição sonora, porque ela toma muito tempo da PM, mas ao mesmo tempo que a simples conscientização e todo o apoio que a imprensa nos fornece para orientar o cidadão de bem, que por acaso seja desavisado, se ele começar a cometer esses crimes, em Campo Morão ele vai ser detido, encaminhado para termo, pode pagar multa, e conforme o seu histórico criminal, pode vir até a ser detido e perder a liberdade. Agora, na região, infelizmente, houveram crimes, né, Tenente? Em Iretama, Campina da Lagoa, até mesmo Janiópolis, né? Infelizmente, um fim de semana atípico, a gente pode dizer, para a região. Nos preocupa bastante, na verdade, não só a Polícia Militar do Paraná, de Camorão, do Paraná, mas todo o Brasil. A preocupação de prevenir, principalmente, crimes violentos e os relacionados, que envolvam a perda da vida. A vida é o bem maior e a Polícia Militar sempre estará brigando para que se proteja toda e qualquer vida, toda e qualquer pessoa. Ah, a pessoa tem histórico criminal, mas veio morrer. Ela também é uma pessoa que deve ser protegida pela PM. E nós temos situações, infelizmente, algumas envolvendo casais, algumas envolvendo crimes diversos, e nos quais a vida pode estar sendo vilipendiada. E isso é uma preocupação grande da Polícia Militar. É o caso de Iretama, também, que é um caso bastante contundente, no qual nós temos situações de um casal, apresentando uma simples briga doméstica, que virou homicídio. Então, isso é realmente preocupante e merece uma abordagem diferenciada da Polícia Militar. Porque, ocasionalmente, diariamente, nos mais diversos horários, a Polícia Militar trata de crimes relacionados à Lei Maria da Penha, violência doméstica, que chega a ser, desde simples palavrões, agressões verbais, que chegam a ir para agressões de verbais, para físicas, e, posteriormente, até em atentados à vida. Obrigado. 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 Obrigado.